Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Frieza! Frisa, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frisa! Frisa, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frisa! Frisa, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frisa! Frisa, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Frisa! Frisa, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Frisa, por que você matou o Curirim? Frisa, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Frisa! 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 Por que você matou o Curirim? Frisa! Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Frisa! 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 Frisa, por que você matou o Curirim? Frisa, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Frisa! Frisa! Frisa, por que você matou o Curirim? 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 Frieza, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frieza! Frieza, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frieza! Frieza, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frieza! Frieza, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frieza! Frieza! Frieza, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frieza! 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 Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frieza! 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 Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frieza! 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 Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frieza! Frieza! Telo, telo